Cansadas de tomar emagrecedores falsos que não fazem efeitos nenhum em sua perda de peso? Conheça o emagrecedor Fito Flash do Grupo Provida Farma, um laboratório localizado na região de São Paulo no centro de Santo André no ABC, que conta com mais de 20 anos no mercado de manipulados e encapsulados, produzindo centenas de produtos todos os dias. Perca peso e ganhe autoestima. O Fito Flash emagrece rápido e sem efeitos colaterais. Veja os benefícios de um poderoso emagrecedor natural. Os componentes do Fito Flash possuem fibras e nutrientes, como vitaminas e minerais, que nutrem o corpo na quantidade certa para acelerar o metabolismo, queimar gordura e promover a perda de peso. O Fito Flash contém fibras inteligentes. Quando elas se encontram no organismo, elas agem sobre as gorduras eliminando asas e promovendo sacerdade durante o dia. Dessa forma você ingere menos calorias. Seus componentes aumentam a oxigenação sanguínea e também levam os nutrientes necessários para produzir mais energia e disposição. O Fito Flash tem tudo o que o corpo precisa para melhorar o treino. Proteínas, minerais e vitaminas que se complementam, nutrindo o organismo e melhorando sua resistência a agentes patológicos. Além disso, o Fito Flash desintoxica o organismo. Diga adeus às gorduras. Cansou de tentar entrar em uma roupa e não conseguir? De ficar em frente ao espelho vendo celulites e estrias tomando conta do seu corpo e não saber como combater o aumento de peso e a flacidez? O Fito Flash foi desenvolvido por especialistas na área do corpo e da saúde para promover um emagrecimento rápido e saudável. Quer saber como? Ele juntou ingredientes poderosos e naturais, que ao serem associados, promovem um emagrecimento saudável e definitivo. Pois além de queimar a gordura do corpo promove saciedade e ainda oferece energia. São mais de 30 mil pessoas tomando o Fito Flash diariamente, só falta você. O que você está esperando? Aproveite nossas promoções antes que acabe.